Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos, mais uma terça-feira aqui com vocês, muito feliz por essa caminhada, essa caminhada rumo ao final do ano, lembrando que em dezembro a gente tem um episódio de retrospectiva, devo fazer junto com a Carol, do cabine do filme, a gente deve fazer um episódio bem especial, temos um especial também sobre a Adélia Prado, que eu estou preparando com muito carinho, logo logo vai vir um episódio maravilhoso, fica ligado, quem curte Adélia Prado, a poesia dela vai se deleitar com um episódio que está muito, muito especial. Lembrando que a gente continua com o Clube do Conto Contemporâneo da Editora Reformatório, quem quiser participar, agora a gente tem um grupo no WhatsApp, é só me mandar direct pelo Instagram, Tadeu F Rodrigues ou para o Rabiscos, podcast Rabiscos no Instagram, ou mandar um e-mail para cccr.com.br, falar que quer participar e o grupo funciona da seguinte forma, no começo do mês a gente manda o conto a ser discutido na última segunda do mês, mas se você está entrando agora no grupo não tem problema, a gente manda também o conto, e na última segunda do mês a gente discute com o clube, por uma horinha mais ou menos, e também com o autor ou a autora do conto, é muito legal. Esse mês agora é um conto do Décio, que eu não sei falar o sobrenome dele, mas só ficar ligado aí que é muito bacana, o clube está rendendo bastante aí da Editora Reformatório, deixo o meu beijo aqui para o Marcelo Nocelli, aí da Editora Reformatório. É isso, o papo de hoje foi com o Henrique Rodrigues, que ele é autor de 17 livros, ele conta um pouco sobre sua visão de mundo, a sua análise social do universo literário no Brasil, ele que tem uma caminhada literária bastante ampla, escreve todos os segmentos, todos os gêneros literários, está lançando uma adaptação pela Editora Oficina Raquel, do clássico livro do George Orwell, Revolução dos Bichos. Ele trouxe para o Brasil a história, ele se passa no Brasil, e para um espaço infantil juvenil dessa super obra, é muito bacana. E o Henrique fala um pouco da sua história de vida, ele é suburbano, nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, ele fala como que foi a sua casa, sem o contato com a literatura, como que chegou a viver disso hoje. O papo ficou muito legal mesmo, confiram, espero que vocês gostem. Henrique Rodrigues, meu quase xará, seja bem-vindo, Rabiscos, que finalmente você está aqui comigo, tudo bem? Tudo ótimo, Tadeu, Tadeu Rodrigues, meu primo, é um prazer estar aqui com você, rapaz. Olha que a gente deve ter algum parentesco mesmo, hein? Se eu catucar um pouco, a gente acha, hein? É, os Rodrigues escritores, uma subcategoria dos Rodrigues. E você sabe que não tem muito Rodrigues no Brasil, né? Então... É, quase não tem, não. Quase não tem, um pouquinho. Cara, eu... Quando você divulgou a adaptação que você fez pra literatura infantil-juvenil, vou falar assim, da Revolução dos Bichos, com elementos brasileiros, inclusive, a gente vai falar disso um pouco, mas eu queria entender um pouco antes a sua história. Queria que você me contasse de onde você vem, pra gente... Pra gente... Pra eu te contextualizar, né? O seu... A sua produção, tanto na literatura juvenil, quanto na literatura adulta, sua vasta produção, né? Dezessete livros aí. Você vem de onde, cara? Rapaz, eu venho de Seropédica, aqui, é uma cidade ali perto, ali, não sei se conta com Baixada Fluminense, ali perto de Itaguaí. É... Eu venho de uma... Eu nasci em Cascadura, aqui, né? No subúrbio do Rio de Janeiro. É... Morei em vários bairros do Rio, passei a infância quase toda, é... Em Seropédica. Depois morei na Pavuna, é... Em Madureira, é... Emigrei pra Jacarepaguá, esse bairro imenso aqui, é... Lá pro... Pelo início dos anos 90 e morei em vários lugares aqui, mas não... Não saí desse... Desse lugar. E você vem do ambiente literário, assim, na sua infância? Como que é isso? Ah, então, eu venho de um... De um ambiente aliterário, como é o ambiente da maioria da população pobre. A minha família era bem pobre, enfim... E é engraçado, hoje eu fui visitar uma escola, hoje de manhã cedo, e conversando com os alunos sobre isso, é... Eu tive que explicar um pouco o que que era ser pobre, porque hoje alguns pensam que ser pobre é não ter um celular de última geração. É... Ainda que a situação esteja bem braba, né? As pessoas correndo atrás de carcaça, de frango, né? De ossos, comprando osso para comer. É... Mas era uma... Assim, dá um certo medo, porque é o sentido de pobreza parece voltar ao que era. Eu morei numa casa, por exemplo, que não tinha luz elétrica. É... E foi até a minha... A minha primeira experiência com leitura, né? Da qual eu me lembro, foi justamente lendo o Cachorrinho Samba da Maria José Dupré, é... Pra escola, e eu gostava de ler a noite do lado de uma vela. Então, era uma coisa que ficou na minha memória como um tipo de ritual, é... De... 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 De chegar de noite, né? Do lado daquele pequeno fogo, entrando na... Na... Naquela história. Foi seu primeiro contato com a literatura, é esse? Foi, foi. Pelo que eu me lembro... Pelo que eu me lembro, foi. É... Depois foi na escola... Na escola pública, é... No... No... No CIEP. É... Eu estudei no CIEP nos anos... Nos anos 80, no... No final dos anos de 1980, quando o projeto do CIEP, pra quem tá ouvindo e não conhece, o CIEP, o Centro Integrado de Educação Pública, também conhecido como o Brizolão, é... Foram as escolas que o Brizola, então, governador do Rio de Janeiro, é... Implantou e foi o último grande projeto de educação decente que o Brasil teve. Isso há mais de 30 anos, infelizmente. É... Então, foi um... 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 Um Você falou que nasceu num ambiente aliterário. E como que você, quando você começou essa experiência literária, até é interessante a gente contextualizar para entender hoje a sua cabeça, como que foi na sua família, na sua casa isso? Como que as letras entram numa casa que não é das letras? Acho isso muito importante ser dito, porque você crescer num ambiente onde o livro, a leitura, não são um valor. É um tipo de transgressão que você precisa fazer. Então, no CIEP, no segundo CIEP onde eu estudei, CIEP Carlos Drummond de Andrade, eu ganhei um concurso de frases. Eu estava na então oitava série, hoje eu estei no nono ano, eu tinha 13 anos, e foi quando eu falei que queria ser escritor. Então, isso foi... Aí, houve na escola uma coisa legal, você vai ser escritor, que bom, você escreve muito bem e tal, mas em casa eu não ouvi isso, esse tipo de retorno, porque a ideia de ser escritor era e ainda é, de certa forma, de certa forma não, de muita forma, algo que parece não muito correto para quem é pobre. Então, quem é pobre, você precisa... Eu cresci ouvindo que eu devia ser militar. A única saída para pobre é ser militar. Você falar que quer ser escritor sendo pobre é como você falar que quer ser o primeiro astronauta a chegar em Marte. Então, já é uma primeira barreira, além da barreira social, a barreira no seu âmbito familiar, do seu círculo mais íntimo. E esse seu apreço pela literatura infantil-juvenil, de certa forma, é uma tentativa de se auto-resgatar, ou de resgatar essa sua infância, que foi tão contraditória às letras? Você consegue ver dessa forma? Talvez, porque... Talvez. Você falando agora, eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque eu sou meio bombril literário. Eu publiquei poesia. Meu primeiro livro foi de poesia. Depois veio infantil, depois conto, romance, crônica. Então, eu aprendi a escrever todo tipo de texto. porque, justamente, quando... Aí, depois, na adolescência, eu trabalhei no McDonald's, que foi muito importante. Para mim parece uma bobagem, mas como foi importante para mim ter trabalhado no McDonald's dos 15 aos 18 anos. É um processo de formação num período muito importante da nossa vida. Tão importante que, quando eu estava beirando os 40 anos, eu queria escrever um romance e eu fiz um romance de formação cujo ambiente é um fast food. E aí eu peguei aquelas lembranças todas. Então, foi um tipo de acerto de contas com a adolescência do início dos anos 90. A era color. Enfim, como era ser pobre no início dos anos 90 numa época de hiperinflação. Essa era a ideia. e como você tem que seguir em frente porque você não tem opção. Qualquer que sejam as coisas que aconteçam na sua vida, você só pode seguir em frente. Então, a literatura para crianças, que eu sempre achei a mais difícil de todas, começou a ser demandada por editores. quase todos os livros que eu publiquei foram pedidos de editores. A própria adaptação da Revolução dos Bichos foi uma encomenda da Oficina Raquel. E eu adoro esses desafios. Tem um lado lúdico que, para mim, permeia toda a criação literária que faz com que eu veja esse tipo de convite como um desafio, quase como um convite para você jogar bola ou fazer uma coisa assim que vai te desafiar. E aí, assim, como eu estudei bastante, me preparei, ainda pesquiso muito sobre escrita literária das suas diferentes formas, eu fui encarando. Agora, por exemplo, além desse, estão saindo outros dois infantis. O que eu acho legal, porque no meio da pandemia muita coisa foi cancelada ou foi deixada para depois. De nada, né? Mas quando me chamam, eu vou. Então, voltar para a infância é sempre uma boa. Você se vinga escrevendo? Não. Eu não sei. É uma frase interessante, é uma pergunta interessante. Se eu me vingo... Eu participei de uma live essa semana com uma professora de escola pública e aí ela perguntou sobre o processo criativo e tal, e aí eu dei um exemplo de uma ideia de um poema que eu não escrevi, ele está sendo trabalhado na minha cabeça já há alguns meses, que é um poema sobre o ferrorama que eu não tive na infância. E aí, quando você me pergunta isso, talvez, não sei se a escrita seja um tipo de vingança, mas um tipo de tentativa de reconstruir o mundo tal como ele está. Uma coisa é o que o mundo é, outra é como ele está. E aí essa descompensação entre o que a gente gostaria que fosse e o que ele é ou o que ele poderia ser, às vezes até por caricatura e outros recursos, talvez seja uma técnica de escrita também. Mas é que vingança me parece um termo bem pesado, assim, tipo Woody Allen, assim, eu vou pegar uma ideia e botar com o personagem do meu filme. Mas, de certa forma, não sei se é uma vingança, mas é uma tentativa de reconstrução do mundo, que é utópica, naturalmente. E você, quando você envolve um movimento político que foi a Revolução dos Bichos, com o George Orwell, não só esse, em 1984, enfim, e você fala com o público que naturalmente ainda tem esperança. Hoje a gente vê pessoas sem esperança, nós vemos artistas sem esperança e, de certa forma, fica sem esperança até ter um ímpeto de uma rebeldia, até mesmo de uma criação artística. É um desafio falar de esperança hoje, sendo adulto e olhando para as crianças e tendo que, de certa forma, criar uma consciência ali? Ou você não se preocupa com isso? Ou você simplesmente faz? Eu acho que, assim, quem simplesmente faz... Eu não acredito muito nos artistas. Eu convivo muito com escritores, eu trabalho com gestão de... Já há 20 anos, quase com a gestão de projetos de leitura, acho que mais de 20 anos, e eu não acredito muito nessa coisa do escritor que não tem nenhuma relação com a vida mundana, etc., etc., que, enfim, arte pela arte, isso tudo é mais uma pose, uma postura meio besta diante da criação, porque você não tem como... Não tem como se alienar. É difícil você se alienar. Você tem que fazer um grande esforço para não responder ao mundo, para não responder à sociedade em que a gente vive. A gente não está numa... essa ideia romântica do escritor na Torre de Marfim, ela é uma ideia muito esquisita e que não me cabe. Acho muito esquisito. Então, eu acho que é importantíssimo, não que também a gente não pode ir para o outro extremo, que é atribuir à literatura e à arte em geral um utilitarismo, porque isso também não funciona, não funciona bem. Você tende a criar uma arte ruim. Então, assim, o engajamento da arte, da cultura, da literatura, ele precisa se dar pelos elementos da arte, da cultura, da literatura e com as suas representações simbólicas. Então, é possível fazer uma literatura engajada, sem ser panfletária. E aí, é nesse aspecto que a revolução dos bichos é uma fábula revolucionária, porque eu acho que é a maior fábula do século XX, porque e olha como está atual. É um livro que fala, olha, vocês precisam conviver, mas o risco de uma pessoa se sentir superior à outra está sempre à espreita e se valer disso para colocar os outros numa posição inferior, está aí. E aí, como lutar contra essa natureza humana, demasiadamente humana? Então, eu acho que uma questão política, ela precisa ela está sempre subjacente a uma produção artística, mesmo que o autor às vezes nem se dê conta disso. É difícil falar de um escritor, de uma escritora e não ter causa política junto, acho que a arte tem esse papel, ainda que a gente não atribua uma finalidade propriamente dita. Henrique, eu queria falar um pouco do livro, da adaptação, você comentou brevemente comigo que tinha alguns elementos que você trouxe para o Brasil, alguns elementos, eu queria que você falasse um pouco da adaptação, da história e como que você desenvolveu isso. Quando eu recebi o convite da Raquel Menezes, da oficina Raquel, eu fiquei muito animado, porque eu tinha lido esse livro já há muitos anos e foi uma daquelas leituras daqueles livros bacanas que marcam a gente, mas a gente não costuma revisitar eles, por exemplo, a metamorfose, eu não lembro, a última vez que eu li a metamorfose tem muitos anos e assim, caramba, é uma honra, que desafio. Aí a ideia era fazer um livro que fosse voltado para um público pré-adolescente a partir dos seus dez anos, mas que também ficasse um livro apetitoso para adultos, para jovens e adultos, até porque a ideia de que livros para crianças só podem ser livros por crianças também é uma coisa muito esquisita e antiga, não, você tem livros que seriam infantis, mas que são livraços no sentido amplo para qualquer idade, por exemplo, fazer propaganda aqui de um livro chamado Os Invisíveis do Tino Freitas, do Tino Freitas e Odilon Moraes, que saiu agora, foi republicado agora pela Companhia das Letrinhas, aquilo é um livraço, né, ele é infantil, mas é um infantil poderoso. então eu me vi diante desse desafio porque o livro A Revolução dos Bichos, para quem já leu, sabe, quem não leu, não é um livro grande, não é um livro caudaloso, ou seja, já é um livro de certa forma acessível, sendo uma fábula, não é um livro de difícil leitura, então eu iria diminuir o texto mantendo as suas características, mas eu falei, peraí, aí conforme eu fui mexendo no texto, fui olhando, eu peguei o original em inglês e fui cotejando com uma edição traduzida, uma edição brasileira, aí fui olhando, falei, gente, isso aqui é tão atual, é tão Brasil, eu falei, quer saber? Eu vou ambientar essa história no Brasil, talvez seja esse o diferencial do livro, então eu peguei, não só a parte geográfica da história, ele vai se passar no Cerrado, numa fazenda ali bem perto de Brasília, essa fazenda dos bichos, como também tem poemas, tem canções, em vez de bichos da Inglaterra, coloquei bichos do Brasil, os nomes dos personagens, eu coloquei nomes brasileiros, em vez de senhor Jones, é o senhor Jonas, então fiz toda essa adaptação, mas também mantendo o essencial da história original, que é perfeito, ali os personagens são muito bons e a forma como a história é contada é incrível, então foi um processo bem bacana, bem interessante, eu espero que crianças de 10 a 100 anos curtam o livro. Ele é ilustrado, isso, tem ilustrações muito bacanas da Adriana Cataldo, que fez um trabalho bem legal, fez vinheta, fez ilustrações ali para dentro, fez até a capa dela, então ficou bem legal, aí quem estiver comprando o livro na pré-venda, eu não sei se depois da pré-venda vai continuar, mas ganha também uns adesivos, tem lápis, também tem esses brindes do livro que isso é bem bacana. Eu vou deixar o link aqui para o pessoal que está ouvindo, quem quiser comprar na pré-venda é só clicar aqui embaixo que vai estar certinho aí. Henrique, como que você hoje, você que também escreve poesia e a gente está falando aqui de um movimento político dentro da escrita, um livro social que é o Revolução dos Bichos e falar de uma certa forma de esperança para uma literatura infantil juvenil fazendo essa mescla toda. Como que você responderia para uma criança hoje o que é a poesia e o que difere essa resposta de como você responderia para um adulto? Rapaz, isso me faz lembrar uma conversa que eu tive com o professor, é muito importante, eu acho que os nossos colegas escritores que estiverem ouvindo, eu acho muito importante que os artistas em geral e os escritores deem uma atenção para as nossas escolas, principalmente as públicas, é ali que a coisa precisa ser mudada, é ali a fonte de toda a de todo o caldo da sociedade, então eu visito muita escola e eu adoro conversar com professores, com alunos e um professor de ensino médio me disse outro dia que ele está um pouco alarmado porque alguns alunos estão perdendo a capacidade de sonhar, ou seja, adolescentes que estão simplesmente sem perspectiva, eles não conseguem olhar para frente e ver um caminho, em ver um rumo para si mesmos, e isso é muito complicado, acho que isso fala muito da nossa sociedade hoje, da nossa contraditória avalanche de informações, ao mesmo tempo, a gente tem muita gente, todos têm um celular, está todo mundo recebendo informação, dados, informações, informações o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo essa ausência de perspectiva, essa ausência de horizonte, tanto em adolescentes quanto em adultos, isso meio que assusta um pouco, então a literatura talvez seja uma grande saída, a poesia talvez seja uma grande saída, a leitura talvez seja uma grande saída, é porque quando você lê um texto literário, é um dos poucos lugares onde você não é invadido por propaganda, onde você não é, sabe, você está vivendo num tempo não vertiginoso, porque hoje a gente vive em vertigem de informação, de solicitação, de conversas, de tudo, o tempo inteiro, você tem que estar o tempo inteiro disponível, e você não está disponível para o sonho, para a poesia, para a transcendência estética, então isso talvez tenha que ser uma redescoberta e a gente precisa lembrar para as pessoas da importância disso e aí por isso que é importante a gente estar com os professores porque eles são multiplicadores dessas práticas. E como que você acha que dá para, você que trabalha com isso, que fala as escolas, como que você acha que a gente prende hoje ou que a gente traz as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes para a literatura? Você narrou a sua experiência lá atrás e como que você acha que a gente consegue ser um auxílio, uma base, uma muleta? Rapaz, essa pergunta é dificílima. Talvez a gente precisasse fazer um seminário ou vários seminários para tentar responder, até porque no âmbito da leitura a gente está falando de uma área em que não há uma resposta exata. É diferente, por exemplo, como eliminar as CARES no Brasil. Aí você consegue mensurar facilmente, temos X pessoas, X pessoas tem uma média de X CARES, se a gente fizer tal projeto a gente vai eliminar as CARES nos brasileiros. No âmbito da leitura não, é algo muito difícil. talvez a gente precise fazer esse trabalho de base que não é feito, fazer com que as pessoas entendam que, por exemplo, o objeto livro é um bem cultural que precisa estar na casa de todas as pessoas. Eu queria ter crescido com livros na minha casa. Talvez eu não demorasse tanto para entrar no mundo da leitura, se foi a minha... Por sorte, eu acabei voltando para isso por conta da escola, de outros colegas, até no McDonald's, fizeram ir para a faculdade, fui o primeiro da família a entrar na faculdade. Mas sei que muitos, muitos, milhões de pessoas não têm esse tipo de acesso, não sentem falta daquilo que nunca foi apresentado. e aí não estou falando só de livro, estou falando de sonho, de tudo, de acesso a bens culturais. Eu soube de, assim, esses dias visitando uma escola onde eu estudei, de pessoas que nunca entraram numa sala de cinema. Pessoas, e eu estou falando aqui em Rio de Janeiro, uma cidade grande, pessoas que nunca entraram num shopping, por exemplo, não andaram de elevador, até porque elas se acham acho que só podem entrar nesses lugares se for para trabalhar e como elas não trabalham lá, não tem por que ir. Então, a gente tem um atraso secular de base que é muito devastador. A gente tem uma demanda muito grande. Então, é preciso ter um investimento maciço e de longo prazo. Essas questões do mundo da educação e da cultura, você investe muito hoje para ter resposta uma possível resposta daqui a 20 anos. Ou seja, a gente está falando de política pública e a gente não tem política pública. Hoje, você não tem nenhum projeto de leitura no Brasil. Você não tem nenhum projeto, nenhum programa de leitura no Brasil. Tem um do governo federal que é uma bosta que conta comigo. Aquilo é temeroso, não dá nem para considerar. A gente teve ensaios, é bom nem conhecer porque é muito bizarro. É muito bizarro. A gente teve o proler dos anos 90 que foi excelente, foi talvez o último grande esforço em termos de política pública, mas como as políticas públicas elas não permanecem, a coisa funcionava e porque funcionava foi desfeita com mudança de governo. Então, a gente tem uma falta de compromisso que ela é histórica e ela se faz na história. ou seja, quem detém o poder não quer fazer alguma coisa que vá render talvez daqui a X anos quando ela não vai estar mais no poder. Então, é um desafio muito, muito grande e ele é diário. Mas aí a gente tenta fazer a nossa parte. Ou seja, chegar para as pessoas tentar vender a ideia de que... Vender não, vender é um termo muito esquisito, mas tentar transmitir a ideia de que a leitura é importante, de que o livro é importante. Por que as crianças têm naturalmente um apreço por livro muito grande? As crianças... Um bebê adora livro. Ou seja, ele entende que aquilo ali é uma coisa importante para a formação dela, quase que instintivamente. Criança adora ouvir história. E aí, por que as pessoas vão crescendo e isso é tirado delas? E a gente vai crescendo e emburrecendo. A nossa visão de mundo vai se tornando menor. Quantos adultos a gente não escuta assim? Eu fazia poesia, eu gostava de poesia quando era adolescente, etc, etc. E por que parou? Sabe, ser adulto é... Ser adulto é negar tudo isso, o maravilhamento pela palavra? Se fosse, eu não quero. Eu não quero ser adulto assim, não. Leminski falava que quero ver ser poeta aos 70 anos, né? É. 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 E tem outra pessoa que diz assim, se você faz poesia aos 20 anos, você tem 20 anos. Se você faz poesia aos 70 anos, você é poeta. É. Então, isso é muito interessante também, muito importante, ter a poesia como projeto de vida, como visão de mundo. Você que tem essa caminhada, que tem esse diálogo com as crianças, com o público pré-adolescente, que é pai, que é marido, você tem medo de quê? Eu tenho medo de chegar num dado momento, de repente, aos 70 anos, torcendo para chegar lá, olhar para trás e falar assim, eu não fui o que eu queria ter sido, o que eu poderia ter sido. Eu não sou a melhor versão do que eu poderia ter sido. Esse é um pavor. e eu fui fazendo escolhas, por exemplo, desde tal idade, quando eu queria ser escritor, eu publiquei meu primeiro livro com 30 anos. E eu falei que queria ser escritor com 13. Então, foram 17 anos correndo atrás. E desde então, eu falei, caramba, eu não quero chegar aos 70 anos e falar assim, eu sou bancário, sei lá, ou eu sou militar, ou eu sou qualquer coisa. mas eu queria ter sido mesmo era escritor. Eu já vi pessoas assim, com depoimentos, e assim, ela não vai voltar no tempo para fazer as outras escolhas. Então, o meu grande medo é não ter feito o melhor que eu podia ter feito por mim, pelo mundo, pelas pessoas que me cercam. E acho que aí isso me dá um parâmetro de vida para seguir nessa estrada. Vamos ao quadro Na Sua Estante. O que tem na sua estante hoje? O que você está lendo? O que eu estou lendo? Eu estou lendo um livro do Rui Castro, que se chama Metrópole à Beira-Mar, Rio de Janeiro, dos anos 1920. É um livraço, livraço mesmo. tanto de qualidade quanto de tamanho. Estou lendo com calma, porque eu não quero que ele acabe. É um passeio no Rio de Janeiro daqueles anos 1920, que é muito interessante, porque tem aí o centenário da Semana de Arte Moderna, e é interessante também ver como era o Rio de Janeiro, enfim, nesse ambiente. Eu estou lendo... Ah, eu estou lendo o livro da Cristina Judá, Elas Marchavam Sobre o Sol. Gostei muito. Ela falou sobre o livro aqui no Rabiscos, quem quiser ouvir. Ah, que legal. Foi muito legal o papo. Leiam e ouçam o Cristina Judá. Gosto muito dela. Também. Comecei, mas parei, porque eu vou viajar e vou levar para ler na viagem discurso sobre a metástase do André Santana, do camarada malucão, gente boa, camaradaço André Santana. E... acho que é isso. Tem uns livros que eu... Ah, sim, também... É, que eu vou lendo com calma, por exemplo, eu estou relendo com muita calma porque eu adoro esse livro que é Paisagem da Lígia Bojunga Nunes, que é um livro que, assim, eu li na faculdade e aí, esses dias, eu me lembrei dele e comprei de novo porque eu vivo perdendo o livro doando, eu me mudo, aí dou para as escolas, aí eu procuro o livro e tenho que comprar de novo. Então, eu estou fazendo esses passeios. Ah, eu li agora há pouco também de poesia da Luísa Mousnich, da querida Luísa, tudo coisa da nossa cabeça. É, acho que é isso mesmo. É lindo esse livro. É um livro bonito, a edição bonita. Um livro de listas. É, um livro de listas. Eu tive o privilégio de ler o livro e dar pitaco antes da publicação e foi um livro muito bonito, um livro muito bacana. Ela já esteve aqui a Luísa e ainda vai vir falar do livro novo. Já falei com ela, está tudo certo. Ela é uma ótima poeta. É, incrível. Que, aliás, ela tem uma escrita que casa muito bem com o time do Instagram, por exemplo, com qualidade, porque os Instaposts em geral são muito ruins. tá bravo, tá bravo. Você vai ver ali, não, não, não. Aí as pessoas não leem poesia também, né? É, não, aí é uma frase de autoajuda cortada em verso. A pessoa pensa, ó, vou quebrar uma frase de autoajuda e vai aparecer um poema. Não, 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 não. É, é isso mesmo. Vemos muito por isso, né? Henrique, obrigado, meu amigo. Pô, que papo bom. O tempo voou. Sei que você tem compromissos ainda hoje, nós estamos gravando numa quinta-feira às nove e vinte da noite. Henrique ainda tem que, além dos compromissos, jogar videogame com o filho prometido, que é uma revanche. Uma revanche, uma revanche com o Pedro. Vou jogar futebol no computador porque ele não vai ficar tirando onda comigo assim, não. Ele ganhou ontem, Ele ontem ganhou, me deu uma surra, mas hoje, hoje vamos ver, vamos ver. Depois eu te digo o resultado. Combinado. Tadeu, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Gostoso. Quero dar um abraço em todo mundo que está ouvindo. Valeu. E viva a leitura, viva a literatura, sejamos felizes pela simbologia das palavras. É isso. Obrigado, Henrique, que legal o papo, adorei, estou curioso com o livro, vou comprar na pré-venda, o pessoal que quiser vai ter o link aqui disponível também. E lembrando que a quinta-feira tem Cabine do Filme com a Carol Pedrosa toda quinta e terça-feira o Papo Literário comigo. E é isso. Todo mundo que está em casa, obrigado por tudo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Amém.